O professor da CMTV vai estar certamente a ver esta emissão, quero aproveitar também para deixar uma mensagem ao Eduardo Machado. O Otávio é uma pessoa especial para mim, praticamente todos os dias conversamos. Ele é uma pessoa que também faz muito o meu equilíbrio das minhas decisões, mesmo em Portugal. E será e é sempre um amigo que está no meu coração e confio muito nele e confio muito nos conselhos que ele me dá. Conversa muito com o Otávio Machado, mas também conversa com o Presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira. São conversas diferentes. O Presidente do Benfica foi seis anos o meu Presidente, nunca tive tanto tempo como Presidente. É meu amigo, mas trabalho é trabalho, amizade é amizade. Como disse, o passo que segue agora é o Brasileirão na próxima quarta-feira e depois pensar no Mundial de Clubes. Também já admitiu que pensa num grande clube europeu, mas tem contrato até ao final do ano. Há aquela cláusula no final de dezembro. Pode haver a hipótese de terminar esta aventura no Flamengo já no final deste ano ou não? Não quer falar nisso. Estamos numa altura tão bonita para mim e para o Flamengo e para os torcedores, torcedores não adeptos. Não vale a pena estarmos aqui a criar expectativas. O que importa agora é continuar esta caminhada de amor. Sabes que eu no Brasil aprendi muito a dizer-te amor, a dizer-te adoro. Eles são um povo muito doce. Nós em Portugal para dizer adoro e amor é uma complicação. E agora quero desfrutar este amor que tenho tido no Brasil e neste clube. Muito obrigada, Jorge Jesus. Não vou roubar mais tempo. Obrigada. Está bem, Machado? Quero responder a Jorge Jesus. É difícil. Há havia necessidade dele fazer isto. Mas eu queria ter vivido isto com ele no Sporting. Muito obrigado.